O número de pessoas que perderam grandes oportunidades de trabalho ou de estudo, neste caso estudar no exterior, é elevado. Inclusive eu já perdi várias. Por isso é que eu trouxe e achei necessário trazer este vídeo para que você não perca as oportunidades que a vida vai oferecer. Então permaneça neste vídeo e eu vou te explicar o porquê que saber inglês é mais importante agora do que nunca. Mas isso só depois da vinheta. Aprender inglês tem se tornado cada dia ou cada ano mais importante e bem-aventurado o indivíduo que, assim como eu, é proficiente neste idioma. Falar inglês nos ajuda em quase todos os aspectos da vida, para não dizer todos. E neste vídeo eu vou me basear em dois aspectos que têm muito a ver com o nosso canal, que é no aspecto acadêmico e no aspecto profissional. Bem, no aspecto acadêmico, saber falar inglês é muito importante para os estudantes que desejam obter uma bolsa de estudo, participar em informações, competições, intercâmbio e por aí fora. Já reparou que as melhores universidades do mundo são de língua oficial inglesa? E as mais populares do mundo têm programas de estudo em inglês? Sabia disso? Já, é isso mesmo. Você pode estudar em inglês na Rússia, China, Japão, Coreia do Sul. Coreia do Sul? Já, Coreia do Sul. Entre outros, pois de tão importante que o idioma inglês é, estas universidades populares e as melhores do mundo optaram por oferecer os seus programas na língua inglesa. Você já ouviu falar da bolsa Fulbright? Já ouviu falar da bolsa Tivenin? Entre outras existentes? Sim, são exemplos de algumas bolsas de estudo existentes, que inclusive eu desejo um dia me candidatar, e que têm o inglês como um requisito indispensável. Você já ouviu falar sobre o programa YAL, que é seguidores do Mandela em português? Eu vou escrever aqui o termo certo do programa. Já ouviu falar sobre o programa Seeds for Future da UNITEL, que é um programa de intercâmbio de especialização profissional na Huawei. Estes são exemplos de vários programas de intercâmbio de formações no exterior, que têm como requisito saber falar inglês. E claro, são programas muito interessantes, e eu prometo vos trazer vídeos de como se candidatar nestas bolsas, nestes programas oferecidos. Para tal, você só precisa se inscrever neste canal, ativar o sininho, que está sempre à parte. A maior parte dos livros de apoio ao estudante, eles são escritos na língua ou no idioma inglês. E saber inglês te torna mais atualizado, porque geralmente para traduzir estes livros para outros idiomas, que é o português no meu caso, pode levar um tempo. Então saber inglês te permite ter essa base bem sólida em pesquisas e vídeos no YouTube. É muita coisa que está publicada em inglês neste mundo, então saiba inglês no mundo. Eu não trabalho ainda, ou seja, não tenho um trabalho daqueles, nem que eu almejo um dia chegar, os trabalhos que eu faço em mim no seu YouTube, ajudar algumas vezes nas empresas da família. Ok, mas no aspecto profissional, saber inglês é indispensável para aqueles estudantes, ou para aqueles indivíduos que, como eu, desejam um dia trabalhar em empresas multinacionais, tipo aquelas empresas, Chevron, Total, entre outras existentes. Existem muitas empresas, e todos nós queremos trabalhar naquele tipo de empresas, porque, para além de oferecerem um bom salário e tal, também tem essa oportunidade de fazer transferência para trabalhar no exterior, tipo, eu estava trabalhando em Angola e penso que transferência para os Estados Unidos, penso que transferência para o Brasil, e elas oferecem muitas vantagens, e por isso que nós queremos muito trabalhar nestas empresas. Se tu fores no e-mail, não, não no e-mail, se tu fores abrir o site dedicado a uma destas empresas, multinacionais e não só, você vai encontrar aqui nos requisitos, para a candidatura, eles vão estar sempre a pedir proficiência na língua inglesa. Mas, não nos escapamos do inglês. E a probabilidade de você conseguir um emprego nestas empresas, sem saber o inglês, é muito baixa, para não dizer impossível. Então, eu acho que não temos um escapo, precisamos saber o inglês. Se você deseja atingir as empresas do primeiro e segundo escalão, e até mesmo o terceiro, tu precisa saber o inglês, porque vai ser um grande diferencial para ti, e vai te ajudar muito, acredito no que estou a dizer. Próximo. Inglês, 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 inglês. Parece que tudo na vida é inglês. E é mesmo. Quer estudar fora? Aprende inglês. Quer participar em programas de intercâmbio e de formações? Aprende inglês. Quer trabalhar online? Aprende inglês. Quer trabalhar em uma multinacional? Aprende inglês. Quer ter um bom salário? Aprende inglês. Quer conseguir aquela vaga de emprego? Aprende inglês. Quer isso? Quer isso? Para tudo, a resposta é aprenda inglês. Quer dizer, inglês não é tudo. Mas aprender inglês vai ser um grande diferencial na tua candidatura. É isso. Como conclusão, queria dizer que o inglês nos conecta com o mundo. Então, aprenda inglês para não viveres ou estares no submundo. Ou seja, atrasado. Não é? É isso. Pois bem. Agora chegamos no final deste vídeo. Eu não sei se falei muito, mas queria falar tudo o que acho que vai te ajudar. E antes de sair deste vídeo, comenta aqui. Você acha que aprender inglês é difícil? Tipo, está a viver em Angola, ou Brasil, qualquer país de língua nacional, ou oficial, portuguesa. Você acha difícil aprender inglês? Comenta aqui. É muito simples. É só dizer, é difícil, não é difícil. E depois vamos lá debater e... Ok. Então foi este vídeo de hoje. E eu espero de coração ter te ajudado com ele. E se esse for o caso, por favor, não sai assim antes, deixar o teu like e se inscrever no canal para mais vídeos. Isso de verdade vai me ajudar e me motivar muito. Então já curte, já comente, já se inscreve, se inscreva. É isso. Obrigado. Trarei vídeos explicando como eu aprendi inglês. Trarei vídeos de dicas como aprender inglês. E muita coisa boa para vocês, inclusive das bolsas de estudo e oportunidades de trabalho. Eu acho que se inscrever neste canal é indispensável para um jovem que deseja fazer uma carreira. Então se inscreva mais uma vez. Vamos lá, puma aos meus inscritos e... É, mas atenção que eu soltarei estes vídeos quando este vídeo aqui bater a meta de 35 likes, 25 comentários e ganhamos mais 15, ou seja, pelo menos 15 inscritos. Vamos lá? Valendo. Eu vou ser o primeiro a dar o like. Você já deu o teu? Obrigado. Então chega de enrolações e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.